Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos saindo aqui da Praia de Pajussara, de uma pousada que a gente ficou aqui e estamos indo em direção à Praia do Francês. O sinal fechou aqui. Não, fechou não. Tá uma fila pra alguma coisa. Acho que é vacinação. É, provavelmente. Vamos mostrar pra vocês o percurso saindo aqui de Maceió para a Praia do Francês, tá? Fiquem ligadinhos aí e acompanhem com a gente e vá curtindo as paisagens daqui até a Praia do Francês. Fiquem ligadinhos aí. Aqui a gente vai pelo mar. Mas dá pra ir acompanhando o mar aqui do lado esquerdo. A gente vai pelo litoral. Eu não sei dizer bem se a pista toda é lado a lado com o mar. Eu acho que não. Mais uma boa parte assim da Praia do Mar. Isso aqui é a parte do litoral, né? A Praia do Francês é uma reta daqui pra lá, pelo litoral. A Praia do Mar. A Praia do Mar. Ela fica no município de Marechal Deodoro, que é vizinho aqui a Maceió. É o município antes de você entrar aqui em Maceió. A gente passa por lá por Marechal. O mar ali, ó. O outro lado da Avenida. O outro lado da Avenida. O outro lado da Barra do Litoral Sul. O outro lado da Avenida. E o Mar como é que tá? Hoje o sol saiu novamente, não? Foi! Dá uma amostradinha aí no mal. Aqui choveu bastante desde sábado. Então, domingo, o dia foi todo nublado. Ontem também o tempo foi fechado. E hoje, na terça-feira, foi que saiu esse sol maravilhoso. Vou mostrar aqui o mal. Acho que ele tá com a ressaca da chuva. Ele é mais azul esse mal. Quando quebra. No final é... ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí